Acho que todo o processo do coaching serviu realmente como um pontapé inicial para eu poder refletir e tomar atitudes iniciais com relação aos meus projetos de vida, então eu precisava, eu sentia essa necessidade de ter realmente alguém como um mentor, enfim, alguém que eu pudesse trocar ideia e principalmente aprender técnicas que eu realmente pudesse executar tanto no meu dia-a-dia quanto nas sessões de coaching, então acho que todos os exercícios que eu pude trabalhar com você, eles foram bem enriquecedores e úteis para o meu dia-a-dia. Eu não teria conseguido se não fosse por esse nosso trabalho, por essa nossa jornada de coaching, então acho que qualquer pessoa que esteja procurando um estímulo e um pontapé inicial para implementar algum projeto ou querer se jogar no empreendedorismo, eu acho que o coaching, além da própria descoberta pessoal, que a pessoa acaba, enfim, trabalhando e refletindo ao longo do coaching, então acho que ele é ótimo e super positivo em todos esses aspectos, tanto no pessoal quanto no profissional. Eu acho que esse trabalho do coaching foi muito rico para mim nesse sentido, de construir algo em poda para mim, tipo, para eu levar para o resto da minha vida e fazer essa reflexão, tipo, realmente aplicar isso no meu dia-a-dia, então acho que o Cru ele é só um fio de cabelo comparado ao que eu posso colocar como um projeto mesmo, então acho que o Cru ele ainda é só uma semente de algo que vai ser muito maior, assim, eu espero que seja. Enfim, é uma jornada longa, mas eu estou feliz que tenha começado com você. Tchau, tchau.